Neste domingo, um show de ilusionismo. Nós vamos começar a transformação da Eliana. Imágicas surpreendentes. Brasil! Eliana, domingo 3 da tarde, no SBT. Pronta! Vou passar um góis. Música 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 Vai ter um pedido, um pedido, joga, tal, né? E faz somia aqui. Aí pega, né? Aqui nós vamos encaixar. E olha aqui, faz e absorve. Música 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 Ô Daniel, sabe o que é importante? Eu preciso ficar com o monitor. Aonde eu estiver, eu preciso ver o que está acontecendo, tá? Música Música Para poder brincar. Música Bom, agora, Rosi, nós vamos ter que fazer uma mágica para essas pessoas maravilhosas aí do blog da Eliana, né? Vamos deixar uma mensagem para vocês. Vamos imaginar isso aqui como sendo os dias de nossa vida. Vamos transformar e dar alegria e dar vida em todos os dias. Porque a gente fazendo isso, nós vamos estar sempre criando algo especial. Música Beijo Neste domingo, um show de ilusionismo. Nós vamos começar a transformação da Eliana. E mágicas surpreendentes. Brasil Eliana Domingo, 3 da tarde, no SBT. Música Domingo, 3 da tarde, no SBT. Domingo, 3 da tarde, no SBT.